O que é respaw? Respaw é nascimento Não é spaw não? É respaw, é de novo, é o re-spaw Ah, respaw Então se você nascer pela primeira vez e tá dando respaw Você tá dando respaw Ah, tá Então por que ele é lugar de respaw? Porque ele tá respetando várias vezes lá Tá nascendo de novo lá Mas a gente não jogou nenhuma Então quer dizer que a gente vai dar um respaw mesmo assim? Uhum, mesmo assim Muito obrigado pela sua explicação Thank you, Verus, mate You're welcome Você também pode carregar, o mira da cavalo também pode carregar Que eu não aguento vocês Bora, bora Oxe, que isso? Caraca, eu tenho medo de andar aqui Eu tava brincando Eu tava brincando com o mouse Quase que eu acerto o cara na minha frente Eu tenho medo de andar aqui E aí, Trepp? Preparado em apostas Olha o irilio Olha o irilio Velho, por que que o Alisson não fala nada, mano? Um drone inimigo localizou o container biológico Tava vendo um vídeo aqui Toda vez tá vendo vídeo então Tô pesquisando novas coisas Ah, esqueci? Ah, já me derrubou aqui, ó Calma aí, Alisson, não posso passar aí Que senão os caras vão me matar Não posso passar? Deve ser um bom munição A AESH fudida O AESH é onde, Maracá? Embaixo, por onde Alisson tá morrendo A AESH é onde, Maracá? Embaixo, por onde Alisson tá morrendo Tu tá viva ainda, olha ó, o drone vai te matar, o drone vai te matar aí ó, da Twitch, olha ó, vai te matar o drone da Twitch. Aí Ash, tá atrás de ti. A Ash passou de ti, Alys, tu não te viu. Que burra, mano. Eu vou marcar uma aqui, RD, te liga aí ó, marquei. Tá subindo a escada ele aí ó, agora ele vai destruir a câmera. Acho que dá tempo de me salvar então. Cuidado que Ash foi na tua direção, Ash foi na tua direção, RD. Ela tá dronando, eu essa rapariga. O cara tá destruindo aqui ó, o cara tá destruindo aqui os aranos. Fuse na escada destruindo, é, já destruiu, já destruiu. Coupa. Coupa. Tá na escada. Recarregando munição Perta objetivo. Ou RD. Caraca, de onde que tá me vendo? Olha aí RD, bem aí ó. Na marcação RD, na marcação, no marcação. Vai te matar, vai te matar, vai te matar, vai te matar. Tem dois agora, Ribana e coisa Tem dois, Twitch e a Ribana Nossa, peguei um e morri, velho Nossa, peguei a Twitch e morri pra Ribana Nossa, e ela ainda demorou pra me atirar Thiago, vai subir bem na tua esquerda a Ashe Não marca não, não marca não, não marca não, velho A Ribana também tá lá no fundo lá Totalmente demais, marca a mãe Estamos cegos, estamos cegos O cara perguntando aí se o Jäger tava na grama Vai explodir, vai explodir Onde será que esse viado tá? Não tem mais câmera Vai Ele quebrou a porta lá pra distrair Entrou no drone, tá na sua esquerda Entrou no drone, tá na sua esquerda Tá dronando, mano, ele tá na sua esquerda Olha lá, ladrona Traz, traz Nossa, quase que ele erra ainda, velho Nossa, boa, boa Quase que ele... Olha isso, velho Caraca, você acha que foi muito burra, velho Muito burra Se eu pego a Ribana ali, dava pra tentar fazer um 5K, velho Era só pegar a Ashe Bom, ainda bem que você falou em 5K Que eu vou colocar aqui Pra gravar Aham Porque eu tô sentindo Que vai rolar um 5K É isso aí que eu não aguento Se tiver na minha mira Eu posso esperar tu morrer Ou espero te matar É, tu tem que morrer pra depois Espera eu matar Eu teria que mudar de headset Pra poder ouvir melhor Ah, e sua voz vai ficar um cucu Eu vou, enquanto Eu só vou poder comprar um Um fone melhor de a7 Não, porque você é fã da Você é fã da BD Eu também sou fã da BD Mas nem por isso vou comprar um fone ruim, né Não, na verdade o fone é bom Eu achei o áudio bom, cara Não, o fone é bom Eu não sei configurar, velho Não, o fone dele é bom O microfone é não, mano Eu vou Mas eu vou tirar isso Aí eu não quero perder Ele é de plugar, tá ligado Sim O microfone se tira E coloca do lado É melhor que aí Eu já coloco o pedalzinho aqui Como é que chama aquele negócio lá Aquela que tem aquela telinha Irineu Você não sabe se tá lá Ah, vou perder meu drone, mano Ah, perdi meu drone Como assim? É, tem uma Uma C4 do Pilser Lá na principal Aí na janela É, a gente tá atirando Ou são eles? São eles E eu também Mareká, cuidado Tem uma C4 do Pilser nessa janela ali Mareká, ó Ali, ó Viu? Ah, vi, vi, vi Viu não Ele explodiu, né? Ele tava na escada Mareká Eu acho que tu Tu não quiser que peguei Já avistei Já avistei Já avistei Só que eu não matei Porque você quer fazer o 5K Ele tá em cima na escada? Tá, ele subiu Ele subiu Ele tava em cima Peguei Nossa, mas aquele ali é outro Não é o Pilser Não, era o Pilser Era o Pilser Eu peguei o Pilser Estranho Então era o que tinha subido ali E aí? Toma Eu te vi, hein, Valkyrie A Valkyrie tá ali, Mareká, ó Não, arquei pra mim Marca aí Não dá o Z Ah, não vi Tava com mira Por que que não apareceu pra mim Onde é que ela tava? Fica aí, Alio Fica desse lado Ela tá no canto, Alio Você saiu Tô tentando achar Boa, Alio Ela tinha botado sua cara ali Ela ia me dar um headshot Nossa senhora Pega uma assombração Ela não tinha me visto Se não tivesse aquele arame Ele dava pra me ruxar nela Eles colocaram muito arame Eles colocaram muito arame Dava, Dava, Dava Dava, Dava 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 Eu tô falando que dava Eu tô passando raiva Você é louco Se é porque é mesmo Caraca, velho Irineu Primeira do dia Eu também tô Vamos embora Vamos carregar Ó o JMC Caralho JMC é um cara Rolou, velho Eu não conhecia ele, Marca Quem? JMC Acabou de ser banido Conhecia mesmo? Jogava pro nós direto A gente pensava que era pro player Dois horas não, base Você não sabe, não sabe Nem eu Cozão Jogava direto A marmita, a marmita, a marmita Irineu Ah, já sei Foi a Tanta a nossa Quanta a deles, né Vou ajudar aqui Reforçar essa parede aqui Que ela é mais importante Ah, então reforça Então Arrombado 10 segundos De contando O cara acabou de falar ali Eu não deixava ele contar assim não Ele não manda Ô, Moreca Tu vai morrer aí, Moreca Pelo amor de Deus Calma, peraí, peraí Os inimigos falharam Ao localizar o container biológico Pronto, vou ter uma câmera lá fora Só de ir embora Vou ajudar ele Mesmo lugar Ah, os cara tá fechando a gente aqui, velho Trancando a gente ainda só Ih, então por aqui não Acho que foi Tem um drone ali em cima Ali Ali, ó Vou marcar, ó Pra deixar de ser besta Tá lá ainda Tá lá ainda Nossa, tá todo mundo lá Eu vou lá naquela janela Cuidado, tem, tem, tem Vem aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tem um sniper aqui, ó Sniper aonde? Marquei, marquei Ah, me derrubaram Drone da Twitch desgraçado, velho Aonde tá esse drone, mano? Moreca, embaixo de nós Moreca, embaixo de nós Ai, ai, tá me varando Ah, tá em cima Deixa aqui, RD Deixa que eu tô um pô daqui, RD Tô um pô daqui Tá vindo de trás ali, velho Peguei Entrou Entrou atrás de você, entrou, RD Peguei dois ali Tem mais um, tem mais um lá, RD Atrás de mim não tem, pô Aí, aí Peguei, peguei Oh, só tá o Ashe lá agora Marcando, tô marcando ao vivo Aonde, aonde? Tá ali ainda? Ali, ó Lá no mesmo lugar Moreca, eu tô Ah, moreca, eu tô com 14 de vida, mano Vai entrar, vai entrar, peraí Ah, tá no mesmo lugar? Tá, mesmo lugar daquela hora Ah, mano, me derrubou, velho Olha, tá com um pintanguinho de vida, mano Ah, velho Eu não merecia ter morrido, não, velho Merecia ter pegado Poxa, cadê se o outro cara não vai entrar, não? Ô, doido aí Ele tá lá, ó Lá olhando lá ainda Nossa, perda que tem um minuto e dezesseis Pro cara do nosso time ficar ali batatando Não, não, alerta não, mano Ô, cara, olha aqui, olha aqui, ó Vou te instruir Vamos lá Entra naquela salinha ali Entra naquela salinha Só que fala pra ele ir devagar Porque senão ele vai apavorar Porque ela tá comendo pixel na porta Ela entrou, eu acho que ela entrou, Alisson Ah, ela entrou, ela entrou Só fica aí, marca a porta agora Marca a porta agora que você entrou Deixa ela passar Fica parado pra ela não te ouvir Só deixa ela passar Simples Eu vou ficar nessa câmera aqui Pra ver se ela vai sair Caraca É do olho negro? É do olho negro? Não Ah, mano Eu não merecia ter morrido, não, velho Vamos ver esse cara aí Calma aí que ela tá lá ainda Três de segundos Ela vai passar correndo por você Calma aí Tu tá olhando naquela câmera do corredor da ladeira? Parei de olhar a câmera Tá na sua direita Só não vai Fica aí, fica aí É, fica aí Ela vai passar correndo Não se mexe Aí ela tá indo Tá indo, tá indo Vai passar, vai passar Não se mexe, não se mexe Aí, aí Boa, mano Linda Caraca, velho Ô, mano Eu fui muito Nossa, velho Joguei muito nesse último round Eu não queria ter morrido pra ela Ela tava só com um pentelho de vida Tô, eu tenho certeza que esse moleque tava se cagando todinho, senhor Quê? Ah, achei que não era eu o primeiro lugar, não Já ia xingar vocês aqui Aí sei que eu não aguento Easy To love again Auto Shoutout Muito To preconceito Baby To To Get To Tchau, tchau.